Antes de começar, pessoal, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal para ajudar a comunidade de Tibia a crescer cada vez mais. Tamo junto! Tibia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também SportsPatch. Aposte nos jogos e ganhe muitos coins. Novo jogo CoinFlip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Ha ha, ô! Salve, galera! Beleza? Enri na área para mais um vídeo de boss tiário. Hoje, pessoal, eu vou mostrar como faz o boss Nemesis The Big Bad One. O boss do Warwolf que fica localizado ao norte de Edron. Então, fortalece com o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os bosses do Tibia, beleza? E para quem precisar comprar ou vender tibia coins com segurança e bem rápido, é só cadastrar aí no Moedas pelo meu link na descrição. Galera, o The Big Bad One tem a aparência de um Warwolf, então se você não conhece ele, toda vez que você for lá para o lado da Inquisition, sempre fica atento no caminho depois da ponte de Edron, até a caverna que desce para ir para a Inquisition. No caminho, vocês vão notar que tem um local com Warwolves. É ali que o boss tem chance de aparecer. Assim como a maioria dos bosses, esse aqui tem um respaldo de aproximadamente 7 dias e não dropa nada de especial de loot. Aqui em Edron, pessoal, tem vários bosses que vocês podem olhar, por isso é importante sempre acompanhar o canal para ficar por dentro. Recentemente, mostrei o Sir Valor Crest, que fica ali na montanha, e também o boss do Ciclopes, que fica ali em Ciclópolis. Logo mais, eu vou mostrar mais alguns que ficam aqui por perto. Deve ser mais uns 3 aí, se não me engano. Haja boss, hein galera? Esses bosses de Edron eu achei bem complicado de terminar, por conta que tem muitas pessoas que checam. Então, dependendo do servidor, acaba sendo bem disputado. Por isso é bom ter um bom trabalho em equipe, e todo mundo se ajudar. Todo mundo se apoiando, todo mundo faz mais rápido. Para terminar o boss diário desse boss, você precisa enfrentar ele 5 vezes, beleza? Então não se esqueça do like aí, pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E obrigado por assistir o vídeo. Então tamo junto sempre aí, e até a próxima. Valeu!